E essa é pra você que gosta de mangás, os famosos quadrinhos japoneses. A Gibiteca de Curitiba tem um dos maiores acervos deste tipo de material aqui no Brasil. Mas não só é isso, ela também oferece cursos e oficinas para quem quer mergulhar neste universo dos quadrinhos. As histórias em quadrinhos japonesas são chamadas de mangás, assim como as nossas, levam o nome de gibis, com desenhos expressivos, traços em preto e branco e leitura da direita para a esquerda, os mangás se diferem dos demais quadrinhos. É toda uma forma específica de se fazer quadrinho, que muitas vezes é mais dinâmica, mais intensa, que tem umas onomatopeias exageradas, umas, sabe, umas linhas de expressão, assim, bem exageradas mesmo. Mas, ao meu ver, é como se fosse uma espécie de evolução do quadrinho, sabe? Ele é um quadrinho que você lê de uma forma mais rápida, que você lê, como eu falei, que tem muita intensidade, muita ação, muita até violência. Os mangás surgiram no século XIX no Japão. O primeiro a chegar no Brasil foi o Lobo Solitário, na década de 1980. Mas, o que tornou os mangás mais populares por aqui foram as séries de desenhos para a televisão, os conhecidos animes ou animes. O que popularizou o mangá, não só no Brasil, como no Ocidente inteiro, foram as publicações do Dragon Ball e o Cavaleiro do Zodíaco. Isso lá pelos anos 90 e tal. A influência dos quadrinhos japoneses segue forte em todo o país. Aqui em Curitiba, há mais de 20 anos, a Agibiteca oferece oficinas que ensinam os alunos a criarem os famosos mangás. A nossa oficina funciona ao longo desses quatro meses, vamos totalizar 16 aulas, né? Cada uma delas tem duas horas de duração. E a gente vai tratar de assuntos que vão desde o básico de desenho mesmo, para quem não desenha nada. Então, desde como pegar no lápis e traçar as primeiras linhas, daí a gente vai avançando para alguns elementos mais específicos, assim como anatomia, construção de formas, indumentária, que é como a gente veste os personagens. E até a segunda metade da oficina, que é onde a gente começa a trabalhar mais o desenvolvimento de personagem propriamente dito. Onde a gente vai contar histórias sobre esse personagem, como que a gente pega referências de personagens que a gente já conhece, não só de outros mangás ou de outros animes ou quadrinhos que sejam, né? Mas de figuras históricas ou de pessoas das quais a gente conhece e transfere isso para as narrativas e para as histórias que os alunos gostariam de contar também, né? Aos 11 anos, o Caio é um dos alunos da oficina de mangá. Ele que sempre gostou de ler e desenhar, quis se aprimorar nos quadrinhos japoneses. Eu adoro muito o desenho, principalmente. Acho o desenho, o traço, muito bonito. E aqueles olhos. É um traço bem detalhado, os olhos são bem trabalhosos, e sempre com vários detalhes. Assim como muita gente, o interesse do Antônio pelos mangás surgiu dos animes. Tanto que ele quis ingressar na oficina. Eu tive um interesse bastante com amigos que... Eles assistiam também e falaram, ah, assiste isso aqui, isso aqui. Aí eu fui assistindo, fui entrando e... Aí eu falei, não, eu quero começar a desenhar, né? Porque eu via bastante Dragon Ball, Naruto, então eu falava, por que não, né? Tentar um pouquinho. E aí, aos poucos, eu fui melhorando, né? Eu fui arrumando tudo que eu tinha que... Começar a fazer curso, estudar mais e continuar os desenhos, sabe? E aí, aos poucos, eu fui melhorando, né?